E você, tem medo da morte? Não, eu não tenho. Para ser franco, eu prefiro morrer dormindo. Aí você não sente nada. Agora, o que eu tenho medo é da doença. Isso é chato. Na minha idade, começam a morrer as pessoas. Meus amigos estão morrendo. E daí? É chato para mim. Mas eu não fico pensando o que vai acontecer comigo. Eu sei que vai, mas paciência. E te chateia que nas entrevistas agora esse assunto vira um tema recorrente? Não, não me chateia. Eu gosto de falar. Você pode perguntar o que você quiser que eu tento responder e tal, ao meu jeito. Não, não é recorrente. Eu puxo mais para a questão da idade do que o entrevistado que é canhado de falar. Falar com esse velho aí. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar romance agora. Eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente. Só não vem de compromisso. Vida, esteja ciente. O doutor Gonzalo Vecina, o cientista que esteve aqui, falou que os velhos perderam a função, que antes eles guardavam o conhecimento e que agora eles vão ter que descobrir uma nova função. Você sabe dizer que função é essa ou não? Olha aqui, eu continuo tentando escrever, tentando botar para fora algum conhecimento. Não sei, não pode estar de acordo com o Vecina, não. Eu acho que você... É claro, enquanto você tiver lucidez... O que é lucidez? Também não sei. Mas é você dizer coisa com coisa. E quando você estiver dizendo coisa com coisa e fazendo coisa com coisa, está bem, né? Tem que tentar fazer alguma coisa, pensar, escrever. E também sonhar um pouco. Eu não tenho essa visão trágica da vida, não. Eu sei que as pessoas morrem, eu vou morrer, tudo bem. Eu não tenho uma visão trágica, agônica. Ah, vai desaparecer. Eu não fico pensando nisso, não. Vamos em frente, vamos em frente. Se amanhã chegarem para você e disserem assim, Fernando Henrique, nós inventamos um jeito aqui de fazer um download do seu cérebro para um computador e você vai viver indefinidamente. Você topa? Que chatice, meu Deus do céu. Não. Não topa? Não, não. Eu acho que não vale a pena. Olha aqui, não é por acaso que você nasce, cresce, fica maduro, envelhece e morre. Tem um ciclo de vida aí. Você tem que melhor respeitar esse ciclo. Chega uma hora, eu não sei como será isso. Para ser sincero, eu não senti vontade até agora de morrer, não. Mas chega uma hora que eu imagino que você não tenha mais vontade de viver. Quando, quando? Quando falta energia. Ou quando fica doente. Fica toda hora doente. Então, não vale a pena. Digo agora que eu estou bem, né?